Olá, querida Igreja do NASP, querida comunidade que vive aqui em nosso entorno, retorno aqui mais uma vez para trazer para você as últimas informações a respeito do que estamos passando e vivendo e das decisões que estão sendo tomadas em relação aos nossos cultos e as atividades da Igreja do NASP Engenheiro Coelho. Sendo rigorosamente obedientes às recomendações governamentais, sejam elas estaduais, municipais ou estudantis, como pastor da Igreja do NASP, estamos aqui para dizer a você que nos próximos finais de semana não teremos os nossos cultos presenciais. Esses cultos serão a partir de agora online. Então, mesmo que você não esteja aqui conosco, você poderá no convívio da sua família assistir os nossos cultos, tanto na sexta-feira às 20 horas, como no sábado de manhã às 9 horas e no domingo também às 19h30. Teremos aí uma oportunidade até ampliada de você ter os cultos em família ou junto a um grupo de amigos próximos de você, tá bom? O nosso link para que você assista os nossos cultos é simples, youtube.com.br igrejonasp e facebook.com.br igrejonasp.com.br. Os links aparecem aí para você. Você pode divulgar isso, pode multiplicar essa notícia para os seus familiares, para os seus amigos e com certeza nós manteremos a nossa adoração e o nosso clima de adoração. Mas estamos trazendo para você algo a mais além daquilo que normalmente fazemos aqui na Igreja do Naspe. Eu falo em relação à Escola Sabatina online. É isso, pastor? É isso mesmo. Neste sábado que o culto será online, nós teremos também um momento da Escola Sabatina muito gostoso, muito bacana com os seus professores aqui mesmo da nossa Escola Sabatina da Igreja Então você pode ficar tranquilo porque você vai ver os seus professores aqui conversando sobre a lição, pegando muita informação, muito legal, você vai gostar muito. Não deixe de acompanhar. Será logo após o culto. Então se inscreva no canal, ative as notificações e quando acabar o culto vai vir uma notificação para você acompanhar conosco. Mas pastor, e para as pessoas que querem subir para fazer alguma coisa aqui na Igreja, como é que está essa situação? Na verdade, o colégio Naspe está tomando todas as precauções e eu peço encarecidamente que você respeite essas decisões para o bem coletivo da nossa comunidade, já que temos aqui no nosso entorno uma comunidade muito grande de pessoas idosas e dentro do colégio um grupo que não saiu em função desse recesso. Então esse grupo está aqui como de quarentena. Ou seja, quem ficou não sai e quem está do lado de fora não entra. Consequentemente, nós estamos preservando esse ambiente de uma contaminação comunitária ou coletiva. Isso é para o bem-estar de toda a nossa comunidade. Então nós não estamos tendo nenhuma atividade no Naspe, seja ela estudantil, seja ela de qualquer espécie de reuniões, qualquer outra coisa não está acontecendo aqui no Naspe. Então não há motivo para que as pessoas venham, não é? Então você pode, como eu disse anteriormente, fique na sua casa, acesse os nossos links e compartilhe com seus amigos e assista os nossos cultos ao vivo. Sexta noite, sábado de manhã, Escola Sabatina e o culto de domingo à noite agora a partir das 19h30. Mas eu quero responder uma última pergunta. Há muitas pessoas que têm me perguntado sobre a questão de ofertar, dizimar, porque impossibilitados de virem à igreja, eles não têm como trazer. Estão preocupados porque são pessoas fiéis e querem manter a sua fidelidade para com Deus. Pastor Hernani, como que a gente pode ajudar essas pessoas a manterem a sua fidelidade ao Senhor? Sabe, nós temos dois caminhos. O primeiro deles é o aplicativo 7.me. que você pode baixar, você faça o cadastro e por ali você pode fazer a sua adoração em forma de fidelidade e gratidão. Você também pode depositar direto na conta da Igreja Unaspe. Essa conta está aparecendo no vídeo aqui embaixo. E depois do depósito, você pode enviar o comprovante por dois caminhos. Por e-mail, o e-mail que aparece aqui na tela e também por esse telefone que é o WhatsApp. Então, você pode mandar ali se é, se a sua, seu depósito é adoração, adoração em forma de fidelidade, os dízimos, ou em forma de gratidão, oferta. Eu sei que isso é importante para você. Algumas pessoas têm falado assim, pastor, eu não queria ficar com esse valor em casa. Então, você pode fazer através dessas ferramentas. Nós vamos enviar, logo após, um videozinho informativo te ajudando a lidar um pouco melhor conceba em mim, preocupados com a sua fidelidade, com a sua adoração, porque a vida financeira também é um louvor a Deus. Sabe, pastor Elias? É, isso é verdade. Então, mesmo em casa, você não precisa quebrar a sua fidelidade com Deus. Você pode manter a sua fidelidade. E a Igreja sempre disponibilizou e agora está fortalecendo esse vínculo, não é? Que você pode fazer os depósitos e mesmo através dos aplicativos que a Igreja disponibiliza para você. Bom, é isso aí. Esse é o nosso recado de hoje. Nós estamos, como pastores, orando por vocês. Estamos orando por todo esse processo tão complicado que o mundo vive hoje. E estamos fazendo a nossa parte. Deus, com certeza, fará dele. E eu tenho certeza que, em breve, nós estaremos novamente reunidos aqui presencialmente para juntos adorarmos o nome do Senhor. Portanto, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, os seus amigos e que Deus o mantenha firme na fé, na breve esperança da volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe muito você e sua família. Opa, aí não. Aqui então. Opa, aí não.